traçar com vocês aqui neste vídeo alguns comentários sobre o sorteio da Copa do Brasil que vai, que definiu aí alguns confrontos que são bem interessantes vamos lá, rapidamente aí grosso modo, mas eu acho muito importante a gente falar aqui sobre esses confrontos aí e também falar quem é favorito aqui para passar para a próxima fase aí, para as quartas de final dessa importante competição que é a Copa do Brasil rapidamente, atrás do Goianiense contra Vasco da Gama eu vou falar aqui o seguinte, primeiro minha torcida é para o Vasco nesse caso aqui, contra o Espírito do Dragão mas acho que o Dragão tem problemas muito maiores aí, em relação a o campeonato que está disputando neste momento a principal competição é o campeonato nacional para a equipe do Atlético Goianiense e não propriamente a Copa do Brasil neste momento então, a minha torcida é para o Vasco da Gama mas eu também acho que o Vasco é mais tímido que o Dragão e deve ficar com a vaga aí para a próxima fase Goiás e São Paulo, gente o que vocês acham? Goiás e São Paulo, quem passa? é o São Paulo é curioso, dois times de Goiás nessa etapa da Copa do Brasil eu acho que nenhum dos dois vai passar para a próxima fase eu acho que é muito provável sim que passe a equipe do do São Paulo São Paulo é favorito, o São Paulo está conseguindo ainda tem problemas no seu jogo o Sobre Dia está tentando encontrar uma melhor versão desse São Paulo estava conseguindo isso parece que vem perdendo isso justamente nos últimos jogos também em virtude de ter que, enfim tirar leite de pedras enfim é jogador, atras de jogador que vai para o departamento médico poucos voltam do departamento médico mesmo assim São Paulo é favorito contra o Goiás e na minha opinião deve ficar com essa vaga para a próxima fase aí da Copa do Brasil tá? está torcendo para aqui neste caso é para o São Paulo, né? contra o Rio respeito ao Goiás é para o São Paulo é o São Paulo precisa ganhar um título grande nessa temporada, né? CRB e Atlético Mineiro jogo que reúne duas equipes que eu gosto bastante embora o CRB para mim esteja decepcionando muito muito mesmo o Galo da Pajussara não está legal não está bem poderia ter números bem melhores na Série B não está bacana não muito frustrante esse Galo da Pajussara Copa do Brasil é uma outra história vão jogar toda a temporada neste jogo vai ser um confronto difícil para o Galo mas na minha opinião o Galão da Massa é favorito está torcendo para quem? aí eu gosto muito do Galo, né? da Pajussara mas eu tenho que torcer pelo Galo, né? o Galão, né? até porque tem o Milito, né? e também estou torcendo assim como no caso do São Paulo do Superdia estou torcendo muito para que o Galo consiga um título nessa temporada um título grande, né? então sou Galão da Massa neste caso aí pudesse eu iria a Minas Gerais na Arena MRV para ver o jogo aí do Galão, né? Atlético Mineiro, gente aí tem um confronto agora assim que Grêmio e Corinthians Corinthians que está contra o Fred ô Corinthians o Fred eu conheço o Fred conversei com ele já né? sabe? o Fred era aquela coisa ele era o CEO do Flamengo da época do Bandeiro de Melo, né? sabe? você tem muita gente competente na gestão aí tem alguns amigos tem alguns lá que era o Fred ô Corinthians e aí parabéns ao Augusto, né? de fato o Corinthians está virando filial do Flamengo, né? quando você vê a solução para os seus problemas do Flamengo pelo amor de Deus o que está acontecendo com o Augusto Melo? né? decepcionante também muito frustrante, né? então vamos lá Grêmio e Corinthians nesse caso aí, né? olha, sinceramente para mim por incrível que pareça o Grêmio tem mais chance do que o Corinthians embora o Grêmio seja mal, mal é um confronto de duas equipes que estão muito mal, né? o Corinthians pode se encontrar com o novo técnico mas o Grêmio talvez consiga passar, né? é muito equilibrado esse jogo mas o Grêmio pode passar está torcendo para quem? particularmente estou torcendo para o Corinthians chega de tragédia no Timão, né? mas eu acho que vai ser muito difícil para o Timão neste caso aí Juventude Fluminense jogo de duas equipes bem sem vergonha, né? em termos de futebol se bem que o Juventude está conseguindo jogar até mais do que o Fluminense, né? olha, sinceramente o Flusão não tomar cuidado leva, hein? pede, né? pede a classificação para o Juventude estou torcendo para o Flusão mas eu acho que é complicado, tá? o Juventude pode ficar com essa vaga aí porque o Fluminense não se encontrou já não se encontra há um bom tempo gente, né? Red Bull Bragantino contra o Atlético Paranaense é o jogo do Furacão contra essa equipe antipática do Red Bull Bragantino desculpa torcedores do Red Bull mas depois que o Massa Bruta deixou de ser o velho Bragantino para ser esse time aí da Red Bull não dá mais, né? não dá para torcer eu acho que é complicado é um confronto equilibradíssimo pode passar qualquer um mas eu estou torcendo para o Atlético Paranaense nesse caso, tá? Bahia contra a equipe Botafogo Botafogo contra a equipe do Bahia aí é difícil, hein? dois times que eu gosto demais também muito para mim não tem favorito e para mim é juntamente com o outro jogo que eu vou citar daqui a pouco os dois mais difíceis e equilibrados desta fase da Copa do Brasil, tá? Bahia e Botafogo Botafogo e Bahia não tenho a menor ideia de quem vai passar qualquer um pode passar estou torcendo muito para o Botafogo estou torcendo muito para o Bahia, né? muito então eu vou ficar feliz com qualquer equipe que passar aí pode ser o confronto mais agradável de ver nessa etapa da Copa do Brasil entre Botafogo e Bahia, tá? Finalizando o Flamengo contra a equipe do Palmeiras eu acho que o Palmeiras é favorito desculpa aí o Palmeiras é favorito não dá para torcer para um ou para outro não nesse caso aí mas assim como eu tenho um problema muito sério com o Tite neste momento eu sou mais Palmeiras qual o problema com o Tite? para mim ele é super valorizado ele não entrega tudo aquilo que se espera dele eu acho que ele é muito super valorizado enquanto o Palmeiras é aquele time lá que todo mundo fala que o Abel não vai para lugar nenhum o Palmeiras não vai para lugar nenhum o Palmeiras está sempre aí detonando para mim é equilibrado qualquer um que passar vou ficar feliz sem dúvida nenhuma mas tem aqui um pouquinho mais de torcida para o Palmeiras neste caso aí e o Palmeiras é favorito contra o Flamengo para mim o Palmeiras é favorito contra o Mengão neste confronto aí da Copa do Brasil portanto Atlético Goianiense contra Vasco para mim o Vasco deve passar Flamengo contra o Palmeiras Flamengo pode jogar muito pode até passar é equilibradíssimo mas eu acho que o Palmeiras tem uma vantagem aí pode ficar com essa vaga Atlético Goianiense contra Vasco Vascão sou Vascão nesse caso aí Goiás contra São Paulo tricolor do Murumbi se puder também vou ver o jogo CRB contra o Atlético Mineiro acho que o Galo Galão da Massa não o Galão da Massa Galão da Massa deve passar Botafogo e Bahia qualquer um não tem como a gente falar que vai ser um ou outro aqui não Grêmio e Corinthians leve favoritismo para o Grêmio embora esteja torcendo para o Timão Juventude contra o Fluminense torcendo aqui para o Fluminense mas acho que a Juventude deve passar e ficar com a vaga a próxima etapa da Copa do Brasil é isso gente vídeo rápido muito obrigado pela gentileza deixa aí o like não se inscreve deixa o like é importante aqui para o canal que você deixa o like aqui nos nossos vídeos tá bom muito obrigado por tudo é isso forte abraço a todos e aí e aí e aí e aí e aí